Bem, nós voltamos ao vivo com conexão vestibular e vamos direto à entrada do Campus Coração Eucarístico com a candidata Larissa. Larissa, conta pra gente o que está tendo aí de novidade. Boa tarde, Aline. As provas começam daqui a pouco e os candidatos ainda estão chegando aqui no Campus Coração Eucarístico. Eu converso agora com o Pedro, que vai fazer a prova para o curso de odontologia. Boa tarde, Pedro. Quais são as suas expectativas para a prova? Boa tarde. Primeiramente, eu estudei muito para estar aqui. Não estou daqui em Vila de Timóteo, de Patinha. Espero que seja bem tranquilo, apesar de estar um pouco nervoso, mas que o sucesso venha depois com o resultado. E você arrisca um tema para a redação desse ano? Ah, eu acho que pode tratar dessa série que a gente está vivendo, ou dessa, como é que eu posso dizer, esse meio político que a gente está vivendo também. Três. Beleza. Muito obrigada, Pedro. Boa sorte. É com você, Aline. Larissa Souza para o Conexão Vestibular. Obrigada, Larissa. Olá, meu Deus. Nossa equipe apresenta em primeira mão a Sala Futura, que vai compor a estrutura do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas a partir de junho. Um local voltado para o conhecimento. Assim funciona a Sala Futura, que tem como função principal promover a troca de saberes entre os educadores, os alunos e as comunidades. A Sala Futura funciona como uma mediateca, um espaço onde todos os conteúdos dos futuros são disponíveis, assim como as metodologias e diferentes metodologias que a gente trabalha aqui no canal, ou junto com as redes com quais a gente dialoga. A ideia é que esse material, esse acerto fique disponível para toda a comunidade, não só da PUC, mas também para o entorno, de quem frequenta aquela universidade, de quem frequenta o museu e principalmente para as escolas. O conteúdo do canal Futura é baseado na diversidade cultural e social. O objetivo da instituição é levar novas formas de conhecimento a crianças, jovens e adultos. A ideia é que as tecnologias educacionais desenvolvidas pelo Futura, com o apoio dos diferentes parceiros que a gente tem no território, ajudem a universidade a dialogar melhor com a sua comunidade. E toda a riqueza e variedade cultural que o canal propõe, levou a parceria que inclui a Sala Futura no acervo do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas. Pensando então no espaço da universidade, uma universidade do tamanho da PUC, com o alcance da universidade e no museu, nós chegamos a essa parceria que para nós também vai ser muito rica e muito interessante. Por aqui ainda não está tudo pronto. Ainda em fase de finalização, a Sala Futura logo mais irá receber muita gente disposta a aprender. Alunos de várias idades irão ter acesso a todo o conteúdo do canal Futura, que será disponibilizado como uma nova ferramenta de auxílio ao aprendizado, além da sala de aula. Inicialmente o projeto foi desenvolvido pela PUC, toda a infraestrutura, o espaço para TV, o ar-condicionado. E a TV Futura ficou responsável pelo mobiliário e a questão de arte, de grafite, de adaptação do espaço. Então agora vocês podem ver que a gente já iniciou a montagem, já está em fase de finalização, para criar essa parceria entre as duas instituições, que eu acho que vai ser bem proveitoso para todos. Nós vamos trabalhar na universidade, especialmente com os cursos de formação de professores, porque a Sala Futura é, antes de mais nada, um espaço de educação. E trazendo esse público, trazendo esses alunos, informação, trabalhar no diálogo com a comunidade, com as comunidades externas. Com as escolas que visitam o museu, com os visitantes avulsos que veem o museu, com diferentes segmentos da comunidade. O projeto foi aprovado pela comunidade acadêmica e colégios da região, e a expectativa pela inauguração é grande. As escolas querem isso, precisam disso, e eu acho que a aprendizagem acontece quando você usa diversas linguagens. A Sala Futura será inaugurada no dia 12 de junho, às 10 da manhã. A cerimônia é aberta à comunidade. Bem, gente, quando você escolheu a sua profissão, sofreu muito, acha que escolheu muito cedo? Eu estou aqui com a Mariana Ernessa, que fez esse bloco, né, produziu esse bloco pra gente, que fala da orientação vocacional também. E eu queria saber primeiro de você, Mariana, quando você escolheu aí o jornalismo, sofreu muito, já tinha essa ideia em mente, como que foi? Bom, jornalismo eu já tinha certeza, né, difícil foi convencer os pais de que era jornalismo mesmo. Aí o pai queria que fosse advogada, a mãe falava assim, comunicação, Mariana? Ah, não, não faz isso não. Mas aí no final deu tudo certo, eu estou aqui junto com o Rafa, e deu tudo certo, a gente está aqui trabalhando, está tudo bem. Ainda bem. Ainda bem. E para esse bloco, o que você preparou para a gente? Então, eu conversei com uma especialista, ela falou aí como que os adolescentes podem se preparar, como que quem está aí no mercado de trabalho, está insatisfeito, pode fazer para melhorar no ambiente de trabalho mesmo, como pode trocar de carreira, então ficou bem legal. Tem isso, né, porque às vezes a gente faz uma escolha muito jovem, e aí com o passar da vida, a gente começa a pensar que poderia ter feito uma escolha diferente, só que sempre há tempo, né? Pois é, a idade que a gente escolhe a profissão é muito cedo, 17, 18 anos não é a idade correta. Na verdade, os especialistas falam que nem existe uma idade, a gente pode trocar qualquer época da vida, né? Aí, eu acho que ficou bem legal o resultado, e tem sempre alguém para dar uma força, um especialista ali para te ajudar. Então, vamos ouvi-lo agora? Vamos. Pessoal, Rodo VT. O que você quer ser quando crescer? Bailarina. O que você quer ser bailarina? Porque eu gosto muito de dançar. Artista e cantora. O que eu gosto? Jogador de futebol. O que você quer ser jogador de futebol? Porque jogar é bom. Artista. É porque é legal pintar artista. Porque eu gosto de desenhar. Goleiro, porque eu sou bom nele. Nessa fase, decidir o que ser quando crescer parece tão fácil. As crianças se espelham em familiares, professores e amiguinhos. E, de acordo com as primeiras preferências, já imaginam as suas profissões. E desde muito cedo, a família tem papel importante na escolha profissional. O jovem vai ter contato primeiro com a profissão dos pais, depois dos tios, avós, os amigos em volta dele. Então, esse contato influencia bastante na sua escolha profissional. Então, o relacionamento com os pais, com a família, influencia muito a escolha do jovem para a carreira profissional. Às vezes, uma escolha até mesmo impositiva, de expectativa dos pais, o que não é muito positivo. Mas, às vezes, também, os pais não dão esse suporte necessário. Ana Luíza passou pela experiência de escolher um curso por incentivo da família. O primeiro curso que eu fiz foi Engenharia da Mobilidade, na Unifei. Aí, como tinha um campus dentro da minha cidade, primeiro, meu pai influenciou um pouco nessa escolha, né? Porque já que ia ser dentro de casa, ia ser melhor. Segundo, porque na minha família tem muita gente de exatas. Então, assim, engenharia, eu ia mais ou menos seguir uma linha ali, né? Então, eu escolhi mais, assim, era uma coisa que eu gosto também de matemática, mas não era o que eu queria seguir como carreira. Quando eu fiz, eu quase completei o quarto período. No segundo período, com um ano de curso, eu já comecei a ficar meio assim, né? Nossa, mas eu não conseguia me ver atuando na área. E eu via as pessoas tão empolgadas com aquilo, e eu não conseguia sentir aquela empolgação toda. Quando decidiu mudar de curso de graduação, Ana optou pelo diálogo com os pais e confirma que foi o melhor caminho. Primeiro, eu falei com minha mãe, mas minha mãe sempre foi bem mais neutra. Ela falou, ah, você vai ter que conversar com seu pai. Aí, foi mais difícil, porque meu pai é mais fechado. Mas aí, eu conversei com ele, ele falou que, primeiro, ele, nossa, vai trocar de curso. Ele já fez dois anos, praticamente, falta só três, já está quase na metade, vai trocar. Se eu tivesse feito tudo com minha conta, igual eu tinha pensado antes em fazer, com certeza ia dar mais problema. Talvez eu nem ia estar fazendo outra faculdade hoje, né? Porque ele poderia ter ficado com resistência a isso. E para ajudar adolescentes a escolherem uma profissão, e também aqueles adultos com anos de carreira, que estejam insatisfeitos, existem alguns profissionais que podem dar aquela força. Esse orientador vocacional ou profissional, ele vai fazer uma série de atendimentos, durante uma hora por semana, para identificar os desejos, os medos, as inseguranças, as habilidades, tudo que esse adolescente tem, e junto com ele, fazer essa escolha. Ajudar o adolescente a fazer essa escolha. O psicólogo também pode exercer o papel de teste vocacional. Aplicar testes vocacionais pode fazer com que haja um conhecimento ali, de quais são as habilidades que esse adolescente tem, que pode apontar algumas carreiras. Então, se ele tem maior raciocínio verbal ou raciocínio numérico, isso pode definir um conjunto de carreiras da área de exatas, por exemplo. Um outro profissional é o coach. Pode ou não ser um psicólogo. Então, a gente tem o coach de vida, o coach de carreira, que também faz um diagnóstico das suas competências, das suas habilidades, e junto com você, te auxilia nessa tomada de decisão da sua carreira profissional. Importante lembrar que, para mudar, seja de curso ou carreira, é preciso conagem. É importante você replanejar. Não tem problema nenhum. Por mais que você tenha feito um ano, um ano e meio em um curso superior, não é desperdiçado todo o conhecimento que envolveu esse curso superior. Mas é importante que você faça um replanejamento, reaproveite essas disciplinas em outro curso, mude a sua trajetória, desde que isso te faça feliz. E aqui vai uma dica. Felicidade e bem-estar físico e mental não devem ser deixados por último na lista de prioridades. Buscar um ambiente de trabalho agradável, que você se sinta satisfeito, acolhido, que você tenha bons relacionamentos interpessoais com seus colegas de trabalho, com a sua liderança. Não adiantava nada eu ser formada em engenharia, ter o dinheiro, a remuneração, mas não estar satisfeita com aquilo que eu estava fazendo. Aí eu preferi, eu sei que se eu for uma boa profissional, vou ter uma remuneração boa também. E quem vai prestar o vestibular do segundo semestre de 2015 da PUC Minas, formalizou a decisão do curso momentos antes, semanas atrás, no momento da inscrição. E que todos estejam bem confiantes com a escolha, porque já está perto de começar o processo de seleção. Os portões serão fechados logo, logo, e as provas já vão começar. Por isso, eu converso com a Ana Clara Carvalho, que está lá na portaria principal do campus. Ana Clara, daqui a pouco vai começar, né? Olá, Aline. Com certeza. Agora já são uma hora e dez minutos, mas os portões ainda não fecharam. A grande maioria está nas salas de aula, já se preparando para o vestibular, que termina logo mais às seis horas da tarde. Muitas pessoas já passaram aqui correndo para não perder a prova. Ana Clara Carvalho, para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, Ana Clara. Bem, estamos aqui, né, bem floridos. Gabi vai nos trazer um giro de notícias, atualizando, né, como está aí a movimentação também da nossa cidade, quem sabe, né, do nosso estado. Então, o que você traz de novo para a gente, Gabi? Boa tarde, Aline. Então, agora, à tarde, às 13h30, vai acontecer a Torcida de Deus no Mineirão. O evento acontece desde 1975 e contém celebrações e Eucaristia. E o Brasil acabou de ganhar no vôlei por 3x7x1 da Sérvia no Mundial. Rafael, a gente tem informações aí na rede social? É isso mesmo, Gabi. E nós temos alguns comentários aqui do pessoal nas redes sociais. É que o Lorenzo Gumiero comentou que o Brasil teve a sua segunda vitória, mas se continuar jogando assim, não ganha o título. Precisa de mais foco e errar menos saque. Também temos outro comentário aqui, tem muitos comentários sobre o jogo aqui. A Priscila Klein falou, jogaram muito hoje. O Wallace estava demais. E diversos comentários aqui sobre o jogo. E é isso aí, Aline. Sempre tem, né, gente? O esporte mobiliza, né? O pessoal participa mesmo. Rafael, conta pra gente quais são as duas enquetes que a gente está promovendo pro pessoal de casa participar. É, com certeza, Aline. Nós temos duas enquetes no nosso Facebook, facebook.com.br.pucTVminas. Uma sobre o projeto de lei da terceirização do trabalho. E outra sobre a falta d'água, falta d'água que pode ser um possível tema pra redação da prova de hoje. E espero a participação de todos vocês. Aline, é com você. Muito obrigada, viu, pessoal? E o Conexão Vestibular vai para um rápido intervalo. Aproveite para acessar as redes sociais da PUC-TV e participar da cobertura ao vivo do vestibular segundo semestre 2015 da PUC-Minas. Nós voltamos já.